Uma história pra mim é assim Vou visitar esse shopping Adquirir uma casa Será que é só eu que quero? Um maroc Um tênis Nike de modelo choque Eeeeh Calma que a torta é premiada A torta é premiada Vale torta Vale mais uma Escolhe outra menina Vem cá, vem cá, vem cá Eu ouvi Dani de novo? Ouvi um juros que abre Dani, vale o seu lugar